Nesse instante, o paciente Jorge está sendo levado para a Teixeira de Freitas, onde a aeronave já o espera. A situação dele é muito grave e as providências a nível de Medeiros Neto foram tomadas pelo secretário, que está aqui também bastante feliz em saber que algo está sendo feito, secretário. Eu fico muito satisfeito, quero aproveitar a oportunidade e agradecer a toda a equipe aqui do Hospital Municipal de Medeiros Neto, que não mediu esforços para poder ajudar na transferência do paciente Jorge. Quero também agradecer ao nosso secretário estadual de saúde, que tem me ligado constantemente ofertando essa questão, a Isabel, que vai estar acompanhando o paciente até o Salvador. Então, eu quero também agradecer a todo mundo que ajudou nesse processo, porque nós temos que cuidar das pessoas com muito amor, com muito carinho. E isso daí é um retrato da situação que nós estamos vivendo, para conseguir uma transferência de um paciente, muitas pessoas envolvidas para garantir uma saúde de qualidade para quem precisa. Agora, qual o próximo procedimento, na sua opinião? O próximo procedimento, o paciente será removido através da remoção aérea da SESAB para um hospital de referência da região metropolitana da capital. A gente não se sabe qual se é no hospital, em Feira de Santana, ou se é em Salvador. Ele vai receber o tratamento digno e necessário que ele precisa, que poderia ser recebido no hospital de Teixeira de Freitas, como a vaga foi negada por diversas vezes. Teve que se fazer esse mutirão de boa vontade para conseguirmos uma vaga em Salvador, porque era um caso que poderia também ser resolvido em Teixeira de Freitas. Infelizmente, não conseguimos em Teixeira de Freitas, mas graças a Deus conseguimos na capital. Muito bem. A reportagem vai estar acompanhando o paciente a partir de agora e estaremos com novidades daqui a pouquinho. Ok. Neste momento, o Jorge está sendo retirado da ambulância e daqui a pouquinho ele vai ser levado a Salvador naquela aeronave, uma vez que a situação dele é bastante difícil e os procedimentos necessários foram feitos pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Medeiros Neto. E, neste instante, ele está sendo retirado da ambulância para ser levado até Salvador, onde vai receber o tratamento necessário. Está aqui também o secretário, alguns enfermeiros, pessoas ligadas à saúde, porque o seu estado é bastante grave. Eu gostaria de conversar mais uma vez com o secretário, que está bastante angustiado com essa situação, da falta de postura por parte do Hospital Regional em Teixeira de Freitas em não dar atendimento condizente ao paciente. Fabiano. Gil, a nossa insatisfação, ela continua, porque a gente já agradeceu ao secretário de Estado de Saúde, doutor Gosto, que deslocou essa aeronave para transportar o paciente para a capital, mas esse paciente poderia ter sido atendido aqui no Hospital Regional de Teixeira de Freitas, poderia ter tido o primeiro atendimento especializado aqui. E, infelizmente, nós não conseguimos. Muito bem, aqui está a situação do Jorge. Ele vai ser colocado na aeronave, neste momento, os procedimentos necessários para que ele possa ir a Salvador fazer o tratamento necessário. Fabiano, agora, quais as providências necessárias que a secretaria tomou para chegar a esse ponto aqui, uma vez que é uma coisa inédita em Medeiros Neto? Desde o dia 1º, quando o paciente deu entrada ao nosso hospital, nós fizemos contato com a regulação estadual de Salvador, fizemos contato com a regulação regional daqui de Teixeira de Freitas. A regulação de Teixeira de Freitas rejeitou o paciente. Disse que não ia atender o paciente por vários motivos, porque falta leite de UTI, falta leite para internar o paciente. Mas até pediu uma tomografia, uma avaliação neurológica, mas pedimos e foi negada. E, desde então, o doutor Osto, ele vem conversando comigo desde o dia 1º. E, hoje, pela manhã, nós tivemos uma conversa com ele lá no Hospital Municipal, onde ele deu a notícia que estaria mandando uma equipe aérea para fazer a remoção do nosso paciente e levando para uma instituição de saúde da região metropolitana. Mas isso nos deixa muito indignados, muito tristes, porque esse paciente poderia ter sido atendido e acompanhado aqui na nossa região, não tinha necessidade de trazer uma equipe técnica para a nossa região para dar assistência ao paciente Jorge. Poderia ser, sim, feito aqui no Hospital Regional, mas por um verdadeiro descaso, uma omissão, uma falta de responsabilidade com cada um de nós, cidadãos dessa região, nós temos que sujeitar a implorar ajuda para atender um cidadão, seja ele da classe social que for, não no caso do seu Jorge, mas qualquer um de nós. E isso é uma falta de respeito, é uma falta de comprometimento com a nossa população e a gente pede que o governo do Estado olhe para a nossa região no quesito da saúde, porque se a gente tem um hospital regional que não nos atende, é a mesma coisa de não ter. Agora, Fabiano, essa demora, você entende que agrava a situação do paciente? Com certeza. Esse paciente, se ele tivesse sido recebido no Hospital Regional de Teixeira de Freitas, tão logo quando foi solicitado, esse paciente estaria recebendo o atendimento adequado, porque lá tem neurocirurgião, lá tem cardiologista, lá tem UTI, lá tem semi-UTI, lá tem uma estrutura que é a única da região. Na cidade de Teixeira de Freitas, existe um único hospital chamado Hospital Regional de Teixeira de Freitas, o único que é habilitado pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado, para atender urgência e emergência. Agora eu te falo, descredenciar um serviço tão importante na região e deixar as cidades, não só Medeiros e Meto, toda a cidade da região, à mercê da sorte. Eu agradeço muito o empenho de doutor Osto, muito mesmo. Agora eu não posso dizer que eu estou satisfeito da maneira que a saúde da nossa regional está sendo tratada. Precisa de medidas urgentes, precisa que o governo do Estado mande uma equipe aqui para a nossa região para poder solucionar muitos problemas, porque é a vida que a gente perde e nós trabalhamos para a manutenção da vida. E nesse momento, Jorge está sendo conduzido para Salvador. A aeronave está sendo posicionada e ele sendo introduzido na aeronave, que vai, daqui a pouquinho, pegar o voo diretamente para Salvador, para que os procedimentos sejam feitos, a fim de que Jorge possa ter uma saúde digna e um tratamento condizente, coisa que ele não teve aqui na cidade de Teixeira de Freitas, no hospital regional. Nesse instante, queremos solidarizar com a família e também agradecer à Secretaria Municipal de Saúde do município de Medeiros Neto, que fez de tudo para salvar esta vida. E nesse instante, a UTI Aérea toma voo com destino a Salvador, levando Jorge. Com imagem de Alain Patrick, Gil Batista, Medeiros Neto.com.